E vamos ao devocional de hoje, no silêncio. Como ouvir a Deus na agitação do dia a dia? É preciso se aquietar. Deus fala no silêncio da alma. Disse Deus a Elias, sai e ponte neste monte perante o Senhor, eis que passará o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e suave. 1 Reis, capítulo 19, verso 11, versos 11 e 12. Pouco tempo depois que me converti genuinamente ao Senhor Jesus, vi a clara necessidade de conseguir ouvir a Deus, ao Espírito Santo e a Cristo por meio de minhas próprias experiências, ou seja, buscar a Deus na minha intimidade. Digo isto, pois estava acostumado a ouvir falar de Deus por meio das experiências dos outros. Eram sempre as outras pessoas que tinham a revelação, a visão, o conhecimento da palavra. Numa busca que confesso que chegava até a doer por dentro, encontrei a resposta Deus está no silêncio. Daí parti para outro desafio, como escutar Deus no silêncio. Como ouvi a Deus na agitação do dia a dia, comecei a buscá-lo pelas madrugadas. Sentava no sofá, lia a Bíblia, cantava baixinho e às vezes nem fazia nada. Achava que ficando em silêncio, Deus falaria comigo, puro engano. Certo dia, tentei ficar em silêncio total e tudo o que ouvi foi uma sirena de carro de polícia, cachorro latindo e alguns grilhinhos. Foi então que o Senhor me despertou para algo. Deus fala no silêncio da alma. Como ouvir a voz de Deus se os pensamentos estão a mil por hora? Enfim, descobri que a alma precisa se aquietar, que é preciso lançar toda a ansiedade para Deus e assim estar com o coração e mente livre para discernir a voz do Espírito. Fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma, para comigo. Salmos 13, versos 1 e 2 O Senhor está sempre a postos para ouvir e falar com cada um de nós. Busca o Senhor com toda a sua força, todo o seu entendimento e de todo o coração, no silêncio. Leia 1 Reis 19 Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.